Música Foi autorizada nesta terça-feira pela gestão municipal uma ordem de serviço para a terraplanagem desse terreno que irá receber uma escola com cinco salas e uma quadra poliesportiva aqui no bairro do Diogo. Além da prefeita Vanessa Maia, várias autoridades e a sociedade civil em geral participaram desse momento. Música É um momento de grande alegria para o governo, para toda a população de Pedreiros. É uma segunda escola que o bairro do Diogo vai ser contemplada. Uma escola de cinco salas com quadra poliesportiva padrão FNDE. E com essa realização a gente vai conseguir trabalhar a questão da creche aqui no bairro do Diogo, que é uma promessa de campanha da nossa prefeita para dar mais qualidade de vida a essas mães, os pais que precisam trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. E é sempre pensando na população, pensando no bem-estar, sem esquecer do pedagógico que o governo municipal vem trabalhando em todos os bairros, em todos os cantos da nossa cidade. E a gente nota aqui que o governo quer urgência aqui nessa obra. A prova disso é que os maquinários já se encontram aqui e a obra parece que já começou. A obra já começa, ontem já começou essa terraplanagem, todos os equipamentos estão aqui, como vocês podem constatar. E aqui a gente quer aproveitar para agradecer o empenho da nossa prefeita, agradecer o empenho do nosso líder Fred Maia, que não é à toa seus quase 32 mil votos abriram muitas portas em Brasília, em São Luís, para que a gente conseguisse esse recurso. Também há o então deputado federal e hoje ministro Juscelino, que é o autor da emenda. A gente fica muito feliz, porque educação, desenvolvimento só se constrói com união, com coalizão de forças. E nós estamos aqui para fazer a educação de pedreiros, para fazer uma cidade melhor em todos os aspectos. Bairro que era mal falado, hoje as pessoas estão vendo que não é nada daquilo que se falavam. Eu estou vendo que estão trazendo coisas bonitas para cá. Hoje a minha vida era querendo ser só aquário de esporte. Hoje para cá vem, além de vir à escola, vir à quadra de esporte junto, mas eu ainda cobro das autoridades ainda. É uma creche para que a mulher do Diogo não tenha que colocar uma criança e sair para o Fátima Roma. Lembra do Fátima Roma quando eu era antigamente, que era coisa pequenininha? Hoje tem uma coisa linda. Mas essa escola irá abranger tudo isso, inclusive terá uma capacidade para mais de 300 alunos. E para ter uma creche, é. Eu acho que também, justamente, por isso que eu estou colocando logo isso aqui, porque eles vêm a ver a matéria. E é uma coisa que toda a vida eu lutei. Na época do São Antônio França, ele me deu muita credibilidade nessas coisas. Era eu que levava, ia no garajão duas vezes por dia. Nunca fiz pedir financeiro para político nenhum, mas eu gosto de ver as coisas bonitas que estão acontecendo aqui. Olha que lugar desse aqui, essa escola vai ser a coisa mais linda. Tem todo esse aparato aqui, olha que coisa maravilhosa. Chegou no momento certo? No momento certo. É a realização de um sonho, onde a gente buscava muito que esse sonho fosse realizado, né? E a Vanessa está trazendo esse projeto, a gente só tem a agradecer. Ficamos muito felizes, porque é um conforto ter a escola para os nossos filhos aqui no bairro. Um bairro que precisava muito, precisa. E agora não vai ser mais preciso, né? A partir da construção dessa escola, vocês estarem levando seus filhos para outras escolas, sendo que o próprio bairro do Diogo irá receber essa grande obra. Com certeza, a gente só tem a agradecer. É o sonho de cada mãe, cada morador aqui desse bairro. Muito obrigada mesmo. A satisfação é muito grande hoje pela parte da manhã. A nossa prefeita assinou a ordem de serviço e já iniciamos toda a escavação de onde vai ser construída o novo colégio aqui no bairro do Diogo. Estamos aqui atendendo o convite da prefeita Vanessa Maia, né? Que é a ordem de serviço para dar início à construção de uma escola. A escola é essa tão desejada, eu posso até dizer, para a cidade de Pedreiras. Há muito tempo não era construída uma escola em Pedreiras. E a prefeita Vanessa Maia, atendendo aqui o seu plano de governo, está aqui honrando e assinando a ordem de serviço para a construção dessa escola, que tanto irá beneficiar aqui o bairro do Diogo e os bairros adjacentes. Exatamente hoje nós vamos aqui dar início, né? A terraplanagem, para que aqui receba essa linda escola, né? Que é uma nova escola que o FNDE está fazendo de cinco salas, especialmente para os anos iniciais, de primeira a quinta série, né? E isso vem nos ajudar cada vez mais a fortalecer a nossa base, que a gente tem investido bastante nesses primeiros anos, nos fortalecendo para que, quando esses alunos chegaram nos anos finais, eles aí estejam cada vez mais preparados para seguir os estudos, entrar numa faculdade e ter uma profissão. Então, qual a origem dos recursos para o início dessas obras? Essas obras aqui é do FNDE, é um recurso destinado pelo nosso deputado federal, e hoje ministro Juscelino Filho, que nos presenteou com essa escola. Na realidade, foram duas escolas que ele nos presenteou, e agora uma já foi liberada. E nós estamos aí correndo para que a próxima também seja liberada. Essa aqui é a escola de cinco salas, uma nova escola que o FNDE está invertindo, uma escola totalmente completa, com refeitório, área de lazer, com a quadra coberta, enfim, uma escola da qual os nossos alunos, os nossos professores sempre sonharam. É uma obra de grande envergadura que a prefeita vai dar hoje, o pontapé inicial de quê? O serviço de autorização da terraplanagem. Porque essa escola foi um recurso que está sendo alocado pelo ministro Juscelino Filho, junto ao FNDE, para a construção dessa escola. Porém, a prefeitura tem que entregar o terreno pronto. Então, a prefeita vai, com recursos próprios, com as máquinas próprias do município, irão fazer a terraplanagem desse terreno. Então, em seguida, feita essa terraplanagem, o FNDE vem, faz a fiscalização, o engenheiro do município atesta que o terreno é apto à construção da escola, e será feita essa belíssima escola. Essa escola é parecida com a uma, praticamente, só que mais moderna, igual a creche João Barroso Maia, que eu construí em Trisdela do Vale. Quem foi lá no dia da união de gravação, em novembro de 2020, viu lá o tamanho da creche que foi construída. Então, essa escola tem esse padrão de cinco salas de aula, para atender 375 alunos nos dois turnos. Tem uma quadra poliesportiva, tem biblioteca, tem área de circulação em comum. Então, uma obra de grande vergadura que a prefeita, com sua luta, sua coragem, sua determinação, conseguiu nessa última viagem que ela foi à Brasília. É importante salientar que essa última viagem que a prefeita foi à Brasília, que passou quatro dias lá em Brasília, na marcha que teve lá da CNN dos prefeitos, ela foi exatamente, e os resultados estão começando a ser colhidos agora. Então, Pedreiras, como vocês podem ver, é um canteiro de obra permanente.